Oito semanas para mudar sua família. Esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo a partir do projeto Família de Baixo da Graça, porque nossa intenção é abençoar todas as famílias do Brasil. E eu gostaria que vocês que estão me assistindo nos acompanhassem através do nosso site, www.amofamilia.com.br. Lá você vai encontrar um acervo de mensagens, tanto em texto, em áudio, como também em vídeo. Você pode ser um dos meus seguidores no Twitter, é twitter.com.br. Todos os dias eu envio mensagens para as milhares de pessoas que me seguem no Twitter. E se você tem um perfil lá no Facebook, você pode também me acompanhar através do Facebook, onde eu deixo uma mensagem todos os dias para aqueles que me acompanham no Facebook. Eu quero que você, que provavelmente está na sua sala, e quero crer que você esteja com mais pessoas assistindo esta mensagem, e de preferência a partir da sua família, eu quero que você acompanhe comigo esta leitura bíblica, no Salmo de número 128. Salmo de número 128. O Salmo de número 128 é um Salmo, é o Salmo da família. Ele começa assim, Salmo de número 128, verso de número 1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Este é um Salmo com alguns versículos, poucos versículos, e é interessante que este Salmo que fala de família, começa assim, ó. Como é feliz quem teme ao Senhor. O Salmo começa revelando a intenção do coração de Deus para as famílias. Como é feliz. Como é feliz. E é interessante que na sequência, diz assim, verso de número 2, verso de número 3. 3, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, e no verso de número 4, diz assim, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Começa com felicidade, começa com felicidade e no verso 4 fala de outra intenção do coração de Deus para a família. Como é abençoado o homem, ou seja, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado. Esta é a intenção de Deus para com a família. Primeiro, que a família seja um lugar de muita felicidade. Segundo, que a família seja um lugar de pessoas abençoadas. E continua, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. O Salmo fala então, primeiro com o homem. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás e feliz serás e tudo te irá bem. Primeiro fala com o pai, com o homem, com o provedor. Depois fala com a esposa. A sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Depois fala sobre os filhos. E os teus filhos como brotos de oliveira à roda da sua mesa. E é interessante que termina falando dos avós e também dos netos. E que vejas os filhos dos teus filhos. Haja paz em Israel. Preste atenção que o Salmo começa falando de felicidade. Como é feliz. E termina falando de paz. Isso revela a intenção do coração de Deus para a família. A vontade de Deus é que a nossa casa seja um lugar de gente feliz. Que a nossa casa seja um lugar de gente abençoada. Nós vamos ler agora Provérbios capítulo 12, verso 15. Onde diz assim. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Vou repetir. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Oito semanas para mudar sua família. Então, nesta primeira semana, nós vamos estar falando sobre Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Vamos repetir. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Vamos ler Lucas capítulo de número 16 a partir do verso de número 27. Jesus contou uma parábola. E nesta parábola, ele fala de um homem rico e de um homem muito pobre chamado Lázaro. E nesse texto, do verso 27 e 28, Jesus disse assim, na parábola. E disse ele, rogo depois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Jesus contou a seguinte parábola. Havia um homem muito rico que vivia esplendidamente no seu palácio, usufruindo da sua riqueza. Foi colocado à porta da casa deste homem um mendigo, um pobre, um pobre e muito pobre mesmo, chamado Lázaro. Esse Lázaro tinha o seu corpo coberto de feridas purulentas que eram lambidas pelos cães. O rico passava por este pobre de forma indiferente. Passava por Lázaro e não o percebia, não o notava. E Lázaro era apenas assistido pelos cães que lambiam as suas feridas. Inclusive, se você não sabe, a palavra lazarento vem de Lázaro, com base na situação deste antes de morrer. Então, quando uma pessoa chama a outra com esta expressão horrorosa, está como que desejando para a pessoa o estado em que vivia Lázaro antes de morrer. E a Bíblia diz que o rico e o Lázaro morreram. O rico foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, paraíso. Desculpe, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, paraíso. Mas o rico foi para o Hades, para simplificar. Ele foi para um lugar de tormento, que podemos chamar de inferno. E na parábola Jesus diz que do lugar de tormento do inferno, dava para enxergar Lázaro no seio de Abraão, que chamamos de paraíso. Três coisas o rico fez tarde demais. Três coisas que o homem rico, na parábola, fez tarde demais. Vamos ver quais são. Primeiro, ele orou tarde demais. Ele ora assim. Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou aqui em grande tormento, nesse lugar muito quente, nesse lugar horroroso. Ele orou, mas tarde demais. Você sabia que o inferno é lugar de muita oração? Você sabia que o inferno talvez seja o lugar onde as pessoas mais oram? Nesse exato momento, tem muita gente orando no inferno. Tem muita gente clamando no inferno. Só que o pai Abraão disse, não é possível atender a sua oração. Porque entre você e Lázaro há um abismo. E depois tem outra. Em vida, você recebeu todo o conforto que você buscou, que você queria. E Lázaro, não. Não é possível. Você está orando, mas está orando tarde demais. Em segundo lugar, ele reconheceu o valor do seu próximo Lázaro tarde demais. Em vida, quantas vezes ele passou por Lázaro e não o percebeu. Em vida, quantas vezes ele passou quase que atropelando o mendigo e não o notou. Em vida, quantas vezes o mendigo estendeu as mãos e ele, na sua indiferença, quase que esbarrando, quem sabe, naquela mão empoeirada e não fez questão. Agora, ele reconhece que Lázaro tem valor, que Lázaro é importante. E ele diz, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua. Ele reconheceu o valor do próximo tarde demais. Já estava no inferno. E por último, em terceiro lugar, ele lembrou da sua família tarde demais. Ele pede, pai Abraão, diga para alguém ir lá na minha casa, na casa dos meus pais, pois eu tenho cinco irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Interessante? Ele lembra da casa dos pais, ele lembra dos cinco irmãos no inferno. Tarde demais. Amados, prestem atenção. O tema desta primeira semana é Não deixe para amanhã. O que você deve fazer quando? Hoje. Hoje é o dia, é o tempo, é o momento de orar. Quantos podem dizer amém? Amém. Segundo, hoje é o tempo de reconhecer a dor do próximo. Hoje é o tempo de ser solidário para com aqueles que sofrem na nossa frente. Hoje é o tempo de amar aqueles que estão precisando de uma mão solidária. E hoje é o tempo de valorizar ou de reconhecer o valor daquilo que realmente importa na vida. E uma destas coisas é a família. Em uma cidade havia uma família muito rica e, de repente, nesta família, um homem foi sequestrado. Ele foi sequestrado e, durante um mês, ele ficou no cativeiro, debaixo de uma arma apontada para a sua cabeça, sendo ameaçado todos os dias, ó, se a sua família não pagar o resgate, você morre. E começou um período de tortura. Depois de um mês, a família paga o resgate. E esse homem, então, foi libertado. Ele saiu do cativeiro e voltou para a sua casa. Preste atenção. Geralmente é assim. Quando alguém que fica sequestrado, sendo ameaçado de morte durante um mês, quando ele é liberto e volta para o seio da sua família, sabe o que acontece? Ele volta querendo abraçar a esposa dez vezes por dia. Ele volta beijando os filhos de manhã à tarde e à noite. Ele volta querendo estar todos os dias na casa dos pais. E, quando ele chega, ele beija a mamãe e beija o papai. Ele volta beijando até o cachorro. Agora ele presta atenção em todos os pobres na rua. Agora ele para o seu carrão para atender o necessitado e deixar uma esmola. Agora ele começa a prestar atenção na beleza de uma flor desabrochando no jardim. Agora ele se emociona com o pôr do sol na praia. Agora ele se emociona com o nascer do sol. Agora ele começa a reconhecer o valor de todas as pessoas que um dia foram solidárias para com ele. Agora ele reconhece a beleza encantadora do sorrir de uma criança. Ou seja, ele acordou para a vida. Ele acordou para a vida. Agora, quando alguém briga por causa de uma coisa pequena, ele reconhece que a coisa é pequena e que não vale apenas brigar por isso. Foi necessário um mês sequestrado, ameaçado de morte, para ele acordar e reconhecer aquilo que realmente importa na vida. Olhe para cá, por favor. Se você me pergunta, o que é, na verdade, caro? Tudo o que dá para você comprar com o dinheiro é barato. Eu vou repetir, tudo o que dá para você comprar com o dinheiro é barato. Caro é aquilo que não dá para você comprar com o dinheiro. Aquilo que não dá para você comprar com o dinheiro, isso, na verdade, é muito caro. Eu estava em casa um dia, ou melhor, no meu escritório, e aí eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro e alguém me dizia, olha, acabou de falecer um grande líder que o senhor o respeitava muito e ele o respeitava. Quando eu soube, eu chamei o Douglas, meu filho, compramos uma passagem aérea e eu disse, vamos lá, porque este homem foi de uma nobreza tão grande como líder que merece a minha presença lá no velório dele. Eu quero estar lá prestando a minha homenagem, a sua partida pelo que ele foi. E eu fui, eu e o Douglas. Lá chegamos, eu fiquei observando, eu sou muito observador, quando eu cheguei no templo, lá estava aquele caixão muito bem ornamentado, uma multidão de liderança, políticos, autoridades, e aí eu olhei na parede assim, tinha acho que umas 30, 40 coroas de flores, uma mais bonita do que a outra, aquelas coroas que devem ter custado muito caro. E aí eu fiquei próximo do caixão, e aí a gente fica observando, não é? Aí chega um e diz assim, grande homem, chega o outro, grande amigo, chega o outro, grande pai, chega o outro, grande pastor, chega o outro, que líder, chega o outro, homem piedoso, chega o outro, homem de caráter, aí chega alguém da família, como eu, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo, aí, num momento como esse, algumas perguntas se impõem, quantas destas pessoas, que pagaram tão caro, para mandar estas coroas de flores, deram flores, quando este homem estava vivo? quantas pessoas destas, que enviaram essas homenagens escritas, disseram para ele, tudo isso, quando ele estava vivo? Quantos destes, que agora no caixão, falavam, grande homem, grande amigo, grande líder, homem piedoso, como eu amava, quantos destes, abraçou, e disse no seu ouvido, quando ele estava vivo, porque morto, não enxerga, flores, morto, não sente o perfume, das flores, morto, não ouve, declarações de amor, morto, não sente, a mão quente, sobre sua testa, quantos destes, que estão, chorando, pela sua partida, chorou com ele, quando ele mais precisava, de um ombro amigo, de um abraço amigo, a minha pergunta, para você que está me assistindo, e para vocês aqui hoje à noite, é esta, quando é que nós vamos dar valor, aquilo que realmente importa na vida? Quando é que a gente vai valorizar, mais pessoas, do que coisas? Quando é que a gente vai reconhecer, o valor, daquilo, que realmente, importa? Quando? Quando é? Quando é que você vai reconhecer, o valor da tua mãe? Quando ela estiver no caixão? Você vai levar flores? Você vai escrever numa faixa? Você vai dizer no ouvido dela, quando ela já não ouve mais? Quando é que você vai reconhecer, a importância, o valor, do seu pai? Quando ele estiver num caixão? Você vai colocar nele o melhor terno? Você vai colocar nele o melhor perfume? Você vai mandar, você vai colocá-lo num caixão, mais caro, lá da funerária? Você vai mandar a coroa de flores, mais cara, com uma faixa dourada, bonita? Quando que você vai reconhecer, o valor do teu pai? Quando já não será mais possível ele ouvir? Quando você vai reconhecer o valor da sua esposa? Quando você vai reconhecer o valor do seu marido? Quando você vai reconhecer o valor do teu filho? Quando você vai reconhecer o valor da tua filha? Quando você vai reconhecer o valor de um amigo? Quando você vai reconhecer o valor da tua esposa? Ou da tua família? Do teu casamento? Quando é que você vai reconhecer o valor? Não deixe para amanhã O que você deve fazer quando? Hoje! Me lembro de uma história em que o marido entra no quarto e ele abre o guarda-roupa e algumas pessoas estavam na porta observando e com os olhos cheios de lágrima ao abrir o guarda-roupa ele pega um frasco de perfume francês e ele pega algumas roupas e chorando ele diz para as pessoas próximas filhos e diz assim eu dei este frasco de perfume francês para ela e ela sempre dizia que haveria um dia especial para ela usar este perfume hoje eu estou colocando este frasco de perfume no seu caixão porque não houve tempo ou melhor ela morreu e o perfume não foi usado outro comprou uma lingerie para a esposa e a esposa sempre dizia para ele um dia muito especial num encontro nosso na intimidade eu vou usar esta lingerie ela morreu e não usou a lingerie preste atenção quantas pessoas tem no seu armário talheres pratos xícaras que estão dizendo há cinco ou dez anos um dia especial eu vou usar tudo isso cuidado minha irmã que você pode morrer e a outra vai usar tudo isso no seu lugar cuidado meu irmão você pode morrer e o outro vem e usa tudo isso e aí a gente fica esperando o dia especial diga para a pessoa ao lado quem faz o momento especial é você quem faz o momento especial é você então ouça por favor o dia de usar aquele perfume é hoje o dia de usar aquela roupa é hoje o dia de tirar os talheres de lá e fazer de hoje o momento especial é hoje hoje é o dia de você ter um momento especial com a sua esposa com a sua família com os seus filhos com a sua mãe não deixe para amanhã o que você pode fazer agora preste atenção quando o avião da Gol caiu naquele acidente que todo mundo ficou sabendo através da imprensa o marido de uma das comissárias que estavam naquele avião que caiu matando todos os passageiros inclusive piloto copiloto e as comissárias o marido de uma das comissárias que morreu naquele acidente naquela semana deixou no mural da empresa esta mensagem se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao senhor que protegesse você se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta eu abraçaria beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar uma vez mais se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria a sua voz em oração eu filmaria cada gesto cada palavra sua para que eu pudesse ver e ouvir de novo dia após dia se eu soubesse que essa seria a última vez eu gastaria um minuto extra ou dois para parar e dizer eu te amo ao invés de assumir que você já sabe disso se eu soubesse que essa seria a última vez se eu soubesse que esta seria a última vez se eu soubesse que essa seria a última vez eu estaria ao seu lado partilhando o seu dia ao invés de pensar bem tenho certeza que outras oportunidades virão então eu posso deixar passar esse dia é claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta é claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro eu te amo e certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro posso te ajudar em alguma coisa mas no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos eu gostaria de dizer o quanto eu amo você e espero que nunca esqueçamos disso o dia de amanhã o dia de amanhã não está prometido para ninguém jovem ou velho e hoje pode ser sua última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama se você está esperando pelo amanhã por que não fazer hoje porque se o amanhã não vier você com certeza se arrependerá pelo resto de sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso num abraço num beijo porque você estava muito ocupado para dar para aquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria então abrace seu amado abrace sua família abrace seus amigos abrace os seus irmãos e diga nos ouvidos destes o quanto você os ama gaste um tempo para dizer me desculpe por favor me perdoe obrigado ou ainda não foi nada está tudo bem porque se amanhã jamais chegar você não terá que se arrepender pelo dia de hoje pois o passado não volta e o futuro talvez não chegue repete comigo três vezes não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje outra vez não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje outra vez para quem você precisa pedir perdão para quem você precisa liberar perdão porque você não liga assim que terminar esta reunião para fazer uma declaração de amor ao seu pai a sua mãe ao seu irmão a sua irmã ao seu cônjuge aos seus amigos hoje é dia dos pais e eu tirei um tempo para mandar muitas mensagens para os meus amigos que são pais tire um tempo para dar valor aquilo que realmente importa na vida pare de brigar pelo seu carro e comece a brigar pela sua família pare de brigar porque alguém riscou uma parede recém pintada da sua casa e comece a brigar pelo sucesso dos teus filhos pare de brigar por causa de uma micharia que você perdeu em dinheiro e comece a brigar pela saúde da alma da sua esposa do seu marido pare de brigar por causa de um sapato de uma roupa qualquer e comece a brigar por aquilo que realmente importa na vida porque aquilo que realmente importa na vida não tem nada a ver com coisas mas tem a ver com alma com aquilo que tem peso de eternidade comece a se emocionar com o nascer do sol porque tem muita gente que gostaria de pelo menos enxergar um vulto e não enxerga absolutamente nada comece a dar glória a Deus quando você toma uma água fresca porque tem gente que gostaria de fazer isso mas não pode porque tem um câncer o comendo por dentro pare de brigar por causa de um sapato porque você tem dois pés bons para caminhar pare de brigar é interessante que alguém estava reclamando porque estava comendo banana mas quando ele virou para trás e viu alguém pegando a casca para matar a fome ele parou de reclamar e começou a agradecer a Deus pela banana de cada dia abençoada pare de reclamar por aquilo que na verdade não é o mais importante na vida mais importante da vida é Deus é Deus é Deus e quem está bem com Deus o resto é resto o mais importante na vida é a sua família a sua família não tem preço ame a sua família proteja a sua família queira bem a sua família invista na tua família ore com a sua família almoce com a sua família jante com a sua família tome café com a sua família o que mais importa na vida é ouvir de um filho papai eu te amo esses dias quando eu entrei na minha sala eu peguei um bilhetinho desse tamanho não um papelzinho de bilhete peguei um bilhetinho desse tamanho da minha filha Letícia pai eu te amo muito beijos bom dia é isso que importa na vida porque tem pai que há cinco anos não conversa com os filhos e tem filho que não quer ver o pai nem morto como eu já ouvi histórias assim então o que importa na vida é amar os filhos e ser amado pelos filhos o que importa na vida é ter amigo como vocês aqui que nos abraçam e diz como o senhor é importante eu glorifico a Deus por sua vida o resto a gente compra o resto a gente dá um jeito lata você manda consertar parede você pinta de novo agora tem algumas coisas que não dá para comprar com dinheiro então valorize isso em nome de Jesus gente está concluída a nossa primeira parte foi muito bom estar com vocês hoje espero que a semana que vem você convide seus amigos você convide a sua família se reúnam marquem um chá marquem um café marquem um lanche para assistir a próxima parte da mensagem mas antes que a gente se vá eu quero orar com todos vocês porque a semana que vem estaremos de volta feche os seus olhos curva a sua cabeça onde quer que você esteja eu quero orar por vocês que aqui estão e por todos os que estão em algum lugar no Brasil ou na África ou aonde as pessoas falam português nós vamos orar ao Senhor agora por toda a família pai eu glorifico o teu nome pelo privilégio pela oportunidade de poder estar ministrando a tantas famílias que em algum lugar se reúne para serem ministradas não deixe que a gente negligencie aquilo que realmente importa na vida pai que não seja necessário a gente levar um choque a fim de acordar para aquilo que realmente importa porque o que importa é ter comunhão com Deus na pessoa de Jesus Cristo o que importa é ter uma família uma família estruturada harmoniosa não tem preço o que importa é ter uma esposa esposa ter um marido e viverem bem na tua presença o que importa é ter filhos que nos amam e amar os nossos filhos o que importa é ter amigos porque quem tem amigos tem tesouros de valor incalculável o que importa é ter saúde e se não há saúde no corpo mas há saúde na alma no espírito o que importa realmente é ter aquilo que não dá para comprar com dinheiro eu quero abençoar este lar eu quero abençoar esta casa eu quero abençoar esta família eu quero abençoar o casal eu quero abençoar os filhos eu quero abençoar a todos que me assistem agora em nome de Jesus amém e amém eu gostaria que depois de você vamos aplaudir ao senhor sim eu gostaria então que vocês que ouviram esta palavra parasse por um momento e quem sabe investisse dez minutinhos num trabalho aí de grupo em casa falando um pouquinho sobre aquilo que vocês ouviram Deus abençoe até a semana que vem na nossa próxima reflexão eu gostaria eu gostaria eu gostaria de ver